Oi, eu morri no dia 1º de setembro de 2021. Ninguém percebeu. Eu tô com problemas na pele que eu não sei o que tá acontecendo. Tô com uma queda acentuada de cabelo. Já tem uns dois meses. Eu comecei a fazer alguns exames. Tô esperando a resposta. Mas realmente parece que eu não tenho mais vida. Eu larguei um emprego. Onde eu trabalhava com cabelos. E isso tava me fazendo muito mal. Porque ao mesmo tempo que eu tava deixando as pessoas bonitas. A minha vida tava indo de água abaixo. E a gente quando tá passando por algum problema. A gente vai tentar disfarçar. A gente vai pras redes sociais. Lasca o filtro. E põe um cabelo. A gente vai colocar um filtro bonito no rosto. A gente vai colocar um cabelo falso. Às vezes uma roupa bonita. Um sorriso no rosto. A gente sabe disfarçar muito bem o Criador. Mas vai chegar um ponto. Que acho que maquiagem não disfarça. Uma bela roupa não vai disfarçar. Um belo cabelo não vai disfarçar. Porque os olhos. Vão acabar entregando. E quem convive com a gente. Muitas das vezes. Nem vai perceber. Porque quando a dor é tão forte. O disfarce é maior. Quantas pessoas estão vendo esse vídeo agora. E vão estar passando por isso. Os mestres e os disfarces. Terceiro dia da minha morte. E ninguém percebeu. Eu tô com uma queda capilar. Já tem uns três meses. Só tá piorando. Isso tem me feito muito mal. Ninguém percebeu. Porque a gente disfarça. A gente tem que ser foda. É que a gente tem que tá sorrindo. A gente tem que aparecer bem pras pessoas. Tem um mês que eu larguei meu emprego. Devido a isso. Eu tenho escondido. E tá foda. A gente aprende uma coisa. Nesse mundo. Pessoas frágeis. São engolidas. E a gente tem que mostrar sempre. Ser forte. Ser forte. Isso às vezes não dá. E o impressionante que. As pessoas que estão passando por algum problema. Elas geralmente. Elas se. Apresentam como fortes. Estão sempre sorridentes. Brincalhonas. Sempre dispostas a ajudar. Até quando vão perceber a sua morte? Onde você morreu? Em que dia? Em que tempo? Até onde? Até quando? Até quando?